A CIDADE NO BRASIL Dar a fuga mesmo aí para o mato É como sobre clicar contigo e respiro no mesmo prato A filha não é minha e fujo desse caso Fugir é sempre fácil quando o assunto não é do teu agrado Agregado familiar e eu fugir é facilitar Ninguém falar sobre isso comigo é banalizar E dar o base é cheio de significado e eu virado Cortas vale mais do que mil Palavreados então fala Porque não é por falar muito que a tua opinião vale Mesmo bem fundamentada há de haver quem te cala Porque o saber é construído e todos têm medo De o contrariar e fugir Não é questionar Espontâneo como sempre sou uma serpente na fuga Qualquer movimento e fricção atrente à metusa Fugir pela verdade da aventura Eu volto para ser a tua buja Muito sinceramente não compreendo a tua censura Olha-me nos olhos quem é que vês sou o buba Se me apetecer por acaso com a moca dou a fuga Nunca mais volto sempre ser informado Imagina um cinzeiro Eu sou os poderes de Santo António Vou buscar a guarda em tu meu Vou ouvir um demónio A fazer as pontes com a minha família é um propósito Digo muitas vezes I love you Na verdade não gosto de mim mas sou tal e qual tu Ah, fuck you Sempre cru Ah, Drancor irmão No bico do cabrilo, estou tranquilo Armário Drancor, sei decor Cada vacilo, cada deal Estava aqui, agora não estou Smoke a real Como é que o Johnny basou? Ho, ho Chamam-me Pai Natal Basei em moto Errado pela chaminé Fingi a cabela esquerda Mas é direito o pé Que deu o primeiro passo Armário é feito de aço Sou animal a beber E o meu rumo não tem traço Está escassa Penho numa boba Para esquecer que nem com lupa vejo Sevas rima buceios Para esquecer que a tua dica alcança Desejo uma pança de cerveja Que com o beat dança Dança e baloiça Não faço para que ninguém ouça E se for para lavar a loiça Fuz, não fui eu que sujei Caguei Johnny Lock é susco A bolsa dos chaves se corregou o músco É na boa agora, está na hora Não vejo nada, se foda-me o brado Já o tenho, chega-me quem mais o tem Está na minha mão, vou dar de frosco sem ninguém Achas bem, o que é que pode ser mais valioso? Vale assim tanto, estou de volta e eu Não sei o que é que achas que roubei E o Johnny gosta de porco Perdi o rumo Coca e muito fumo Cuba muitas dicas Mas não sei, faz data ruim E há cabril, brota Eu nem queria bazar Repemos um barril, onze tilhas a girar Repente o chão da sala Eles dizem que eu estou high Mas inverteu a escala Com os elementos e a união de facto Verdade nos gira Wicca wicca Nova rima que foge à dica Que somos só uma artimanha Podemos ser multi-multi-clica O artesão das projeções que sai da sala Mas deixa o corpo O ancião em dispersão Não puxa broa, mas bebe um copo Fugi dos páginas que me visitava Para que ele nunca mais me apane Descanso em paz O DMX O ataque cardíaco que não se empenha Porque nisso não me coloca jeito Crio o meu campo de concentração E todo este foco de energia Se carrega as baterias deste coração Fuga da nóia, do quarteirão Lembro-me das voltas obrigatórias E no estômago boia, um joarradão Alcoolizado pelas mechórdias O THC da área eu fria Olhava a lua que me perseguia E às vezes a fuga não é de nós mesmos É só da tosga que não alivia Vou por caminhos sem jeito Não há como não, nada começa direito Queria ser eu mesmo torto Sem ter que fingir que não curto este meio Esfalou o mensageiro Interrompeu a conversa Consolou o meio estranho No mínimo é incompreensível Como é que eu não vi a saída primeiro A voar todos vamos À volta do memo Para que tentar entendê-lo? Vou convinto ou como tive Sem medos de apodrecer por dentro O armário é pesado e senti-lhe o peso Agora só fujo para outros enredos Como quem é hardcore sem ser drunk E a quem a ressaca já pesa menos Quem segue o rasto é para ver se é memo Para ver se a verdade não se vai esconder O cabrilo faz filhos para nós fodermos E de repente somos nós a tê-los Tiram-me a chave está logo neles Guarda o momento e esquece-te dele Perdido sem som Sem fundo sem rumo Sem ter documentos para provar-se-lo Uou, uou Uou Uou, jáis mútu abyי Vamos pu50 Gladys � Obrigado.